Bom dia, meu nome é Thiago Becker, eu sou da Itaipu, o Marcos já foi, e a gente vai estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre o trabalho que a gente desenvolve com software livre voltado ao meio ambiente na usina de Itaipu. Assim, não é o único local onde tem software livre, existem outras áreas, mas a parte de meio ambiente tem uns pontos que são interessantes, assim, que eu vou apresentar mais para frente. Então, para quem não conhece, eu acho que todo mundo já ouviu falar... Oi? Ótimo. Sim, com vontade. Do outro lado. Bom, eu acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar da nossa empresa, mas eu vou apresentá-la para vocês, para quem não conhece. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de energia renovável do planeta, renovável e limpa. Ela é um empreendimento entre o Brasil e o Paraguai, então ela não é uma empresa brasileira, na verdade, ela é um tratado internacional que estabeleceu essa empresa, então entre esses dois países, para aproveitar os recursos hídricos ali da bacia do rio Paraná. Ela fica entre Foz do Iguaçu e Hernandárias, no Paraguai. Foz do Iguaçu no Paraná e Hernandárias no Paraguai. Então, assim, a gente fala que é a maior geradora de energia do planeta, aí o pessoal fala, mas Três Gargantas é maior na China. É maior. É uma usina que tem quase o dobro da potência instalada, da usina de Itaipu. Só que pela geografia, pela estrutura do nosso rio, pela estrutura que a gente tem, por mais potência instalada que eles tenham, a nossa empresa, ao longo do ano, ela gera mais energia, porque a gente tem um fluxo contínuo de água de geração de energia. Na China, o pessoal, eles têm épocas do ano de cheia e épocas de ano de seca. Então, esses recursos, eles são mega aproveitados, todas as geradoras deles são mega aproveitadas durante esse período de cheia, mas em outros momentos eles não geram tanto assim. Então, ainda a gente pode falar que somos a maior geradora, por mais que em estrutura, em potência instalada não somos, a gente gera mais energia no planeta que todo mundo. Então, até isso é um dado que é bacana de falar, que em 2016 foi batido o recorde mundial de geração de energia da história do planeta por Itaipu, que foi 103 milhões e esse número todo aí de megawatts hora nesse ano. Antes disso, até a maior geração tinha sido de três gargantas dois anos antes. Outro dado que é legal sobre Itaipu foi, ano passado, que foi atingida a marca de 2.5 bilhões de megawatts hora gerados ao longo de toda a vida da usina. Esse dado, o pessoal fala que poderia, com essa energia que a gente gerou, poderia manter o mundo inteiro abastecido de energia por 45 dias. Então, são números bem grandes. E aí eu vou passar um videozinho, aquele videozinho que eu estava passando agora, colocar agora acho que, para ter uma dimensão toda do projeto, do que é a nossa empresa. Você quer ser meu amigo? Sim! 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 em saltos. Olá, seja muito bem-vindo a Itaipu. Não é uma maravilha esse cenário? É surpreendente mesmo. Até quem trabalha aqui fica impressionada com a dimensão da usina. Itaipu é a maior gerador de energia limpa e renovável do planeta. E uma das 7 novas maravilhas da engenharia moderna. Então, vem com a gente! Você também vai se encantar com o Itaipu. Esta é a história de uma obra escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do rio Paraná. Um rio imenso como o mar na língua dos guaranis, que atravessa o continente com seu potencial de energia praticamente inesgotável. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual. Para aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional. Uma empresa de dois países, unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio no trecho conhecido como Itaipu. Literalmente, o estrondo das águas na pedra. Centenas de explosões controladas. E no total, oito vezes mais escavações que o Eurotúnel. Dezoito gigantescos blocos de concreto. Oito quilômetros de extensão. 196 metros de altura. Quatro vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras. E filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas estruturas de aço, mais de 380 torres a Eiffel. Em 1982, a barragem está pronta. As comportas se fecham para formar o reservatório. E aí, vem do céu a surpresa. O Rio Paraná atingiu o nível... ...de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Na colossal usina de Itaipu, a formação do lago está acelerada. E isso exige perícia e agilidade dos técnicos responsáveis pelo rescate de espécies da fauna e da flora locais. Em uma operação denominada Mimba Quera. Um ato de coragem e respeito representado na árvore da vida. Assim, surgiu o reservatório. 170 quilômetros de extensão, 29 bilhões de metros cúbicos de água, ou 4 mil litros para cada habitante do planeta. Quando, em excesso, a água escorre pelo vertedoro, que tem a capacidade de escoar até 40 vezes mais que a vazão média das cataratas do Iguaçu. Em Itaipu, o projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir duas outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. Agora, são 20 delas. Cada uma capaz de abastecer 2 milhões e meio de habitantes. No total, 14 mil megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts hora. Suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de 40 dias. Aqui, atrás da barragem, está guardada toda a energia. Na verdade, milhões de litros de água do reservatório. Ela é conduzida por esses tubos, os condutos forçados, e desce com uma velocidade enorme. Quer ver como isso acontece? Todo esse potencial vem da força da gravidade. Aplicada a um enorme volume de água que desce a 120 metros de altura, passa pelos condutos, movimenta as turbinas e gira os rotores. Com essa rotação, os eletrodos produzem um campo eletromagnético que se converte em eletricidade. Essa é a energia que movimenta dois países. De um lado, o Paraguai. De outro, o Brasil. E que juntos, integram toda a região. Pois aqui, não é uma simples fronteira. É território de união e convergência. Para o meio ambiente. Para o progresso econômico. Para a igualdade social. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU. E consciência ambiental que se vê na imensa floresta. No corredor que liga dois parques nacionais. No canal para os peixes na época de reprodução. Mais do que produzir energia, Itaipu assumiu a missão de cuidar da natureza e do bem-estar das pessoas. Uma usina que gera desenvolvimento para as comunidades, para a região e para dois países. E é essa energia que muda a vida de muita gente. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade, como hospitais modernos nas duas margens. Atividades de cultura, esporte e lazer. Além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento. Hospedando universidades, laboratórios, incubadoras e o parque tecnológico Itaipu. E o turismo recebendo quase um milhão de pessoas por ano para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu, a pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia para os dois povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Agora que você já conhece a história, venha ver, sentir e viver Itaipu. Mas não deixe de seguir as instruções dos guias. E não se afaste do seu grupo. Itaipu é uma área de segurança e a sua segurança é fundamental para nós. Ah, e algumas vezes, por causa do clima ou razões técnicas, o vertedor pode estar fechado. Mas ainda assim, é lindo demais. Obrigada. E seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Bien-vindo. Bien-vindo. Bem-vindo. Hwani. E aí Como é? Como é? Como é? Como é? Bom, esse é o nosso vídeo institucional. Acho que dá para ter uma visão maior, assim, do que é empreendimento. Agora, o Sirico acompanhou desde o começo lá, né? É, eu cheguei, estava na Máquina 6. Então, assim, tinha ainda 18 mil funcionários. E o que é interessante, né? Assim, você vê esse vídeo e você emociona sempre quando você vê esse vídeo. Como empregado, como pessoa, porque você vê o tamanho daquela coisa ali. E a gente recomenda, recomenda sempre que você vá a Foz do Iguaçu, conheça Itaipu, conheça as Cataratas. É muito bacana, para quem não foi, mas é um lugar muito bonito de ir. E a gente precisa parar com essa... A gente acha, a gente sempre usa uma expressão que parece síndrome do cachorro vira lata, né? Só lá fora que tem coisa bacana. Tem muita coisa bacana no Brasil. Aqui em Minas tem muita coisa bacana. Então, assim, a gente espera vocês lá. Então, vamos continuar, né? Vamos lá. Então, eu vou falar... Vou colocar um pouquinho aqui dos dados de Itaipu. A palestra vai falar sobre a aplicação do software vir com meio ambiente, né? Então, vamos falar um pouquinho do meio ambiente. A gente tem uma usina desse tamanho. Ela tem uma influência ambiental muito grande. Ela tem uma responsabilidade ambiental muito grande, né? O nosso reservatório, ele não é tão grande assim quanto o tamanho da usina. Ele é o sétimo maior reservatório do Brasil. Tem o reservatório da Bahia que é muito maior, né? O Ilha Solteira acho que é quase o mesmo tamanho. Ele é... Ele tem... Mas a gente tem uma eficiência muito grande nesse reservatório, né? Por conta da geografia e tudo mais. Mesmo assim, ele é muito grande, né? Ele é consideravelmente muito grande. Ele tem aí 1.350 km² de área. E esse índice de produção, né? É o que torna essa eficiência de Itaipu, né? O quilômetro quadrado de água usada para gerar energia por megawatt é muito pequeno. É muito eficiente comparando com os outros grandes reservatórios aí de outras usinas, né? Profundidade máxima do reservatório, 170 metros. Profundidade média dia 22. Opa! Tem 66 ilhas dentro desse reservatório. E ele... Ele passa por 15 municípios no Paraná. E o município do Mastro Grosso do Sul, que é Mundo Novo. Então, em cima... Esses municípios, Itaipu tem uma responsabilidade muito grande com esses municípios. É social, né? Você imagina bem. Você invadiu tudo isso aí. Você tirou as pessoas da zona de conforto e meteu água em tudo, né? Assim... E no começo foi muito estranho, né? Todo mundo reclamava. Eu reclamei quando era mais novo, até comentei. É muito estranho você... Quando você é mais novo, não trabalha na Itaipu, depois vai parar na Itaipu. Mas foi feito um trabalho muito... É feito um trabalho muito bom, né? Constantemente. Para mitigar essa questão do que aconteceu, sabe? Assim... E... Então, assim... A pegada da Itaipu, socialmente, tecnologicamente, ela é muito grande para não afetar... Quer dizer... Afetar o mínimo possível esses municípios. E trazer benefícios para eles. Não é só... Ah, os royalties sobre a... Ah, não... São muitas ações. São muitas coisas. E esse software que a gente anda fazendo é justamente para auxiliar todo mundo, na verdade. Não só... Itaipu. Não sei se ficou legal de ver. Essa é a imagem do reservatório. Ele vai aqui de Foz do Iguaçu. Começa aqui em Foz do Iguaçu. E vai ali até em cima, na divisa com o Mato Grosso. Então, toda essa área aqui, que está demarcada, a gente chama de Bacia do Paraná 3. É a bacia hidrográfica que mais influencia toda a formação, inclusive, do reservatório. Então, em cima dessa bacia, dos municípios que compõem essa bacia, de todos os rios que compõem essa bacia, onde são feitas muitas das ações da Itaipu. Aqui dentro, estão 29 municípios. E até ano passado, existiam programas muito fortes em cima desses 29 municípios. Esse ano, foram para 54. Porque... Então, foi um programa, foi definido, teve muito sucesso. Esse auxílio que a Itaipu presta... Auxílio não é um auxílio, né? É uma responsabilidade que eles têm com esses municípios. E isso foi expandido para uma área de influência um pouco maior. Ainda não tem um impacto tão grande no reservatório, mas existe. É um grande impacto ainda, né? Em cima do reservatório. Ok. A faixa de proteção do reservatório, né? Uma floresta ali que vai... Que é lindeira toda ao reservatório, tanto do lado Brasil quanto do lado Paraguai. 60.500 km de extensão. 2.900 km de comprimento, né? 100 metros de largura. 43 milhões de mudas foram plantadas. Essa é aquela faixa que você vê quando você vê o lago e tem uma faixa verde lateral. Essa aqui, ó. Isso tudo foi plantado. Isso não nasceu, hein, não? De volta de todo o lago está plantado isso aí. Tem uma biodiversidade gigantesca, né? É uma coisa muito maluca. Como o ser humano também é maluco, assim... A empresa faz isso. Quando você faz isso, o que acontece? Os animais voltam também, né? Aí vai lá um maluco lá e quer colocar uma matinha para pegar a onça, matar o pássaro, matar o bicho selvagem. E não é para sustento. Você vê assim, não é uma coisa de índio. É uma coisa de capricho humano, de capricho não, né? De estupidez humana, matar os animais. Então, hoje existe uma polícia cuidando muito disso. Os caras vão lá e uma das coisas que não era para fazer é você abrir a faixa, o cara abre a faixa, corta e põe um gado para beber água no lago. E não pode fazer isso. A gente não pode... O lago tem um tempo de vida, né? A usina tem um tempo de vida. Quanto mais você assorar o lago, mais você contaminar e as pessoas captam essa água para beber lá atrás. Então, as pessoas acham que pode fazer isso. Então, existe um trabalho muito grande de polícia, de segurança para cuidar disso. Tem uma equipe muito grande cuidando disso aí. Mas não é fácil. Isso que o Marcos falou agora é bem interessante, até voltando aqui nesse slide da bacia. Porque, ah, ok, responsabilidade social, tudo isso e tal. Mas não é só isso. A empresa também tem os seus interesses, né? E qual que é a nossa matéria-prima para gerar energia e para gerar lucro? Lucro não, dinheiro, né? Gerar... É... É água. E a água está nesse reservatório. E o reservatório, ele não é... Ele não é só ele, né? Então, todos os rios, todos os afluentes, tudo que leva água para esse lugar impacta na qualidade da água do nosso reservatório e na vida útil do nosso reservatório. Se os rios da bacia, tanto da BP3 como das outras bacias da Bacia Paraná como um todo, tem muito assoreamento, isso vai impactar e vai tudo cair lá no reservatório. Isso vai diminuindo, vai diminuindo a quantidade de água que a gente consegue armazenar lá dentro, né? Então, são duas... São duas linhas ali que a gente tem que... A gente tem discutido muito sobre essa questão assim, olha, todo mundo quando faz assim, a gente vai pescar no rio Paraná. O rio Paraná não existe uma nascente, não. O rio Paraná é uma bacia. Ele é alimentado por outros rios e faz o rio Paraná. Se você ferrar com qualquer rio lateral, você ferra com a bacia inteira. Então, a Itaipu está aumentando também porque ela vai cuidando também dos afluentes, né? Porque o cara vai lá... Uma coisa comum... Vamos falar sobre um produto que a gente tem lá, uma preocupação que a gente tem lá, só para vocês entenderem. Alguém já ouviu falar do mexilhão dourado? É um crustáceo que veio lá da Ásia. Ele vem grudado nos navios. Todo navio carrega crustáceo. Todos os navios do mundo, quando navega, carrega crustáceo. Existe uma lei internacional que você não pode lavar o calabro do navio na beira dos países. Aí, os caras do Rio Grande do Sul... Não é os caras do Rio Grande do Sul. Os navios que vieram lá da Ásia, numa época qualquer, lavaram vários navios, e veio um crustáceo chamado mexilhão dourado. Ele falou assim, ele subiu no Rio? Subiu. As pessoas têm barco, colocam o barco lá, levam o barco para o Rio e está no Brasil todo. O que acontece? O que ele faz com a gente na usina? É como se fosse você comer muita gordura e o seu coração. Ele vai criando crosta dentro do conduto forçado, tubulações... Ele não tem um predador natural. Ele não tem um predador natural. Ele é lá na Ásia. Porque o predador natal está lá na Ásia. Então, ele não tem um predador natal. Ninguém interessa por ele. Ele vai crescendo. Ele tem alimentação à vontade, porque ele come qualquer coisa. E o que ele faz? Ele vai fechando as tubulações. No Brasil todo isso está acontecendo. Isso gera um custo muito grande. Você tem uma vazão... Vamos imaginar que você tem uma vazão de 11 metros. Se passar 5 anos, você vai ter de 11 metros de diâmetro. Vai estar com 7 metros de diâmetro. Fecha. Como se fosse uma coronária. Olha, você viu? Como que é difícil... Quer dizer, a globalização é legal, mas está fazendo isso. Nós estamos falando do Brasil e depois tem um trabalho sobre isso. E não adianta você falar assim, vou colocar um predador. O predador que pode predar ele... Não. Está lá na Ásia. Se ele trouxer para o Brasil, ele preda o filhote do dourado. E o dourado só vai predar ele se ele estiver adulto. Então, não pode pôr junto. Porque ele é um peixinho que o preda. Mas ele preda o filhote do dourado. Então, você está nessa situação meio complexa. Nós estamos falando isso porque tudo isso que nós vamos falar aqui envolve essas coisas que nós estamos tratando aqui. Essa dificuldade que a usina tem. E outra estrutura ambiental que a gente tem que é bem bacana e a gente atuou bastante em cima disso é o canal da Piracema. Lá, antes da construção da usina até, foi feito um estudo da Ictiofauna local. Ictiofauna é a população ali de peixes. Então, foram identificados 221 espécies de peixes na bacia, né? Paraná e Afluentes. E começaram em 97 a fazer marcação e recaptura de peixes. Basicamente, eles faziam o quê? Colocam uma tag, eles chamam... Tem uma nomenclatura, é uma tag Dart ou uma tag Tibarça. É um pedaço de plástico, na verdade, que é feito uma incisão no peixe. Coloca aquele peixe e ele fica como um piercing no peixe ali com uma identificação. Igual aquelas colocadas em tubarão nos filmes que você vê antigos, né? Uma plaquinha de plástico que fica solta no tubarão assim para identificar que foi identificado aquele tipo de peixe. É, já foram mais... Acho que, se eu não me engano, foram mais de 40 mil... Não tenho esse número exato agora, mas foram mais de 40 mil peixes marcados com esse tipo de tag. É... Pra quê? Então, aí você consegue analisar a migração dos peixes. Dentro da tag tinha uma... Ah, você encontrou um peixe marcado por Itaipu Binacional. É... E eles davam um prêmio até para um pescador que achou esse peixe. Ah, se você encontrou esse peixe, ligue para Itaipu que você vai ganhar um liquidificador. É, você ganha um prêmio para devolver a informação, para o cara saber onde esse peixe foi, para onde ele migrou, essa coisa toda. E isso era incentivo. Aí o pescador pegava, ele tinha uma premiaçãozinha. Pega isso, acontece até hoje ainda, né? E ele devolve esse peixe para Itaipu aí, ele recebe um prêmio. E aí tem noção aí, a gente consegue ter a noção de todo o fluxo migratório desses peixes. Porque não se sabe exatamente, não se sabia, né? Esses estudos foram feitos por Itaipu. Qual que era o comportamento desses peixes? Principalmente o comportamento reprodutivo deles, né? Então, com esse estudo foram identificados que pelo menos 20 espécies, o dourado inclusive, que seria uma delas, é que eles não se reproduzem só ali. Eles precisam sair para outros pontos para se reproduzirem. E você tem uma barragem que tem 120 metros de desnível que... Como que o peixe vai sair dali? Não tem nenhum peixe ícaro, né? Que só bate asa e vai subir. Então, dado esse estudo que ocorreu, foi construído o canal da Piracema, né? Essa estrutura aqui. O canal da Piracema, ele tem 10 quilômetros, 10.3 quilômetros de extensão, né? Ele usou, eles usaram parte de um rio, Bela Vista, um rio que tinha ali, né? Hoje ele virou o canal. Dois terços é rio e o outro terço é de concreto, né? Só que esse concreto, ele é como se fosse uma... Ele é tipo um zigue-zague, assim. É uma estrutura em zigue-zague que aumenta inclusive o percurso que o peixe tem que fazer para subir toda essa extensão, né? Então, isso... Acaba... Simulando... Oi? Ah, fez? Fez. Fantástico. É muito bonito. É muito bonito. Então, você simula aí todo o fluxo natural de um peixe. Óbvio, né? Que um canal é estreito, né? Comparando com a vazão do rio e tudo. Mas ele foi provado, né? Monitorando o fluxo dos peixes que ele sim é eficiente. E ele permite que os peixes consigam... Parte desses peixes consigam vencer esse desnível entre o rio e o reservatório. Tiago, só para lembrar. É muito fácil quando a gente fala que vai fazer um canal para o peixe subir. Não. O canal para o peixe sair do rio dele, que ele estava original, ele tem que pegar um desvio com a mesma velocidade de água, com as mesmas características. Não precisa ser largura. Senão, ele vai e sempre tende a ficar na zona de conforto dele. E isso envolveu aumentar a entrada lá embaixo de um riachinho. Aprofundar ela mais. Fazer várias explosões na hora do almoço. Para tirar toda aquela terra. Para fazer o canal. Para o peixe... O povo saber que ele está... Ele pode entrar ali também. Que ele, sabe assim... Tem as mesmas características. Isso demorou anos, né? Foi. Começou em 97 o canal. Ficou pronto em 2002. É... Uma coisa bem interessante até sobre a eficiência. Ainda existiam dúvidas, né? Sobre... Sobre se isso ia da... Da efetividade realmente disso. E foi ano passado, se eu não me engano, aconteceu um negócio muito legal. Que a gente conseguiu capturar, não sei... Vou falar depois do sistema que a gente fez para monitorar o canal. Uma curimba que ela tinha saído do reservatório... Para o reservatório. E ela voltou depois de seis anos. Seis anos. Foi até feito... Fizeram até uma reportagem e tal, não sei o que. Então, assim... Esse fluxo realmente funcionou. Ele foi e se reproduziu sabe lá onde. Né? Talvez, provavelmente, foi até o Mato Grosso. Seis anos depois, ele estava ali de volta e voltou no canal. Sabe? Então, assim... É bem legal. A gente teve esse feedback daquele peixinho lá. Tem outro feedback que é muito triste. Porque a gente... Se vocês um dia resolverem fazer um pesca e pague, por favor. Tenham consciência sobre essa situação. No Rio Paraná, não tinha o tucunaré na parte de baixo. Como os caras que fizeram tanques de peixe, criaram o tucunaré para pesca. Os caras enjoavam, pegavam os alevinos deles e jogavam dentro do rio. O que acontece? Quando... Já existia tucunaré no Mato Grosso, mas ele não descia. Porque quando ele descia, os dourados já eram grandes. Comiam todos eles. Ele predava o outro. Agora, o que os caras diziam? Pegaram o filhote e enfiaram na parte de trás. Então, os dourados são pequenos para comer outro peixe. Então, vocês têm uma invasão de outros peixes dentro da bacia. Sabe assim? E não é invasão natural, que quando a natureza atua, demora centenas de anos. Nós estamos falando de décadas. Duas décadas mudou todo o desenho do rio. O desenho de peixes. Por isso que tem outras espécies hoje, predadoras lá. Além do canal, você tem as lagoas. Você tem os lugarzinhos para os peixes descansarem. É bem interessante. Ele sai do rio, para naquela lagoa. Aquela lagoa principal foi desenhada para o canal da Piracema e depois acabou virando um centro esportivo de canoagem. Hoje teve um campeonato mundial de canoagem, inclusive, que foi aqui no canal artificial. É uma das etapas. É uma das etapas. Isso. E é no canal artificial. É bem interessante. Inclusive, tem estudos em cima do qual o impacto da canoagem em cima da migração dos peixes. Eram umas coisas bem bacanas. São quatro lagoas artificiais. São pontos que, às vezes, tem peixes. Na lagoa principal teve uns dourados que ficaram mais de um ano ali. E depois eles sobem e vão. Uma outra coisa que as pessoas não sabem é que isso aqui... A Itaipu era uma fazenda. Era uma área em que todas essas árvores que estão aqui foram plantadas um dia pelo pessoal da Itaipu. Não é assim? E nós falamos, se você planta e cria condição, o animal volta. Então, assim, você tem nessa mata que você tem onça, você tem pati, você tem sussuarana, capibara. Eles chamam de mão pelada. Tem um monte de animais que simplesmente voltaram, sabe assim? Porque ele tem conforto, o predador é controlado e tem alimentos, né? Aqui não dá pra ver, mas aqui, pra cá, tem o zoológico do Itaipu, que é o refúgio biológico. Porque eles são os maiores criadores de arpias do mundo. Eles têm uma estrutura bem legal lá de veterinário, preservação ambiental e tal. Bom, então, como eu estava falando da bacia do Paraná 3, então, como que a Itaipu faz a gestão desses programas, dessa gestão ambiental, social e comunitária, né? Então, ela faz a gestão por bacias hidrográficas, né? Isso é basicamente uma forma de organização, né? De como fazer a gestão sobre as ações que são realizadas lá. Então, dentro desse programa de gestão por bacia hidrográfica, tem dois eixos, que é a de segurança hídrica e o desenvolvimento territorial. Dentro desses eixos, envolve gestão ambiental, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, cultural e desenvolvimento tecnológico. E por que que a gente, agora a gente vai entrar um pouquinho, por que o do software livre, né? Teve um programa que durou dez anos, que foi o que começou a gestão por bacias hidrográficas, ganhou o prêmio da ONU e tudo mais, chamado, era Cultivando Água Boa, era o nome do programa. As ações desse programa ainda existem, o programa mudou de estrutura só, né? É outro nome agora, chama Itaipu Sustentável, mas as ações só realmente aumentaram. Foram, era quando o Cultivando Água Boa eram 30, eram os 29 municípios, e o Itaipu Sustentável expandiu esses 29 para os 54 municípios e tudo mais. E o que que aconteceu? O pessoal de fora viu, poxa, isso não é algo exclusivo da Itaipu. Cara, quantas usinas que você tem que causam essa mudança no ambiente? E não só usinas, quantos empreendimentos, obras, quantos países precisam? Tem uma bacia hidrográfica, tem uma floresta, tem toda uma estrutura ambiental igual. Todo lugar do mundo tem. E começou a se exportar o formato dessas ações para ser implantado em outros lugares. Teve outros países que implantaram o programa, teve outros estados que implantaram essas ações. Então, veio, assim, já existia uma iniciativa de software livre na Itaipu. Eu seria sempre pioneiro, não só na Itaipu, no Brasil, né? E, assim, a Itaipu é uma empresa que usa a sua estrutura de base, é software proprietário, banco de dados proprietário, né? Nossos principais temas lá é Oracle WebLogic, OutSystems e banco de dados Oracle. Só que como que eu vou chegar para um país, sei lá, pobre, que precisa ter uma solução para esses problemas de ambiente? Eu estou falando aqui, olha só, a gente fez um modelo ambiental fantástico para resolver seus problemas, mas a gente tem essa solução aqui tecnológica que pode apoiar vocês, mas vocês vão pagar tantos milhões dessa licença aqui, tantos milhões... Não dá. Então, a gente falou, poxa, perfeito, né? Para a gente colocar software livre em cima disso daí. É algo que... Software livre e hardware livre, mais ou menos. Mais ou menos hardware livre por uma questão de licenças que a gente ainda não está em discussão. Ah? É. Exatamente. Mas a gente disponibiliza todos os diagramas construtivos, diagrama... Então, assim, a Itaipu faz duas coisas com software livre, na verdade. Ela usa software livre e eu vou falar um pouco sobre a nossa utilização de software livre e isso, sim, é onde pode exportar junto com esses modelos de gestão essas ferramentas, porém, elas não são... As ferramentas que nós desenvolvemos, essas não são livres. E, sim, é uma utilização livre para nós e que pode ser exportada via algum convênio, né? Porque envolve as informações e processos um pouco específicos demais, né? Só que, em cima disso, a gente desenvolve algumas outras tecnologias que, sim, são genéricas e podem ser utilizadas por todo mundo e são disponíveis ali. Tem software disponível no código no GitHub, tem no site do PTI, tem código disponível. Então, as ideias é utilizar a software livre para resolver os problemas da Itaipu e poder levar isso para qualquer outro lugar e desenvolvimento tecnológico, fomentar a comunidade, né? Então, são duas linhas de trabalho que a gente tem. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Silvio. Silvio, quer comentar um... Deixa eu fazer um outro comentário aqui sobre a questão do uso de software livre fora da empresa, né? Também por que foi usado fora. Na primeira ação que ele falou que é cultivando água boa, nós tínhamos um problema muito sério, que é um problema que acontece em todo o país. Vou citar um exemplo. Eu... Pra mim é muito tranquilo, eu tenho mais de meio século de vida, então tem uma história melhor sobre esse assunto, né? Eu tenho uma irmã, que ela é geóloga, e ela fez um doutorado dela mapeando a área de Diamantina. O mapa de Diamantina é de 1917. Eu estou falando isso, deve ter mais ou menos uns 45 anos atrás. Juntou ela mais duas amigas e fizeram um mapeamento inteirinho da área de Diamantina usando fotos aéreas vindas dos Estados Unidos para fazer o mapa de Diamantina. Qual que é a dificuldade que tem do pessoal que mora em cidades que não têm mapas? A pessoa tem... Se você veio do interior de Minas, você, como se fosse, veio lá de Montes Claros, tá? Sua família tem um terreno lá, mas ninguém que mora nesse lugar sabe o tamanho do terreno, onde começa, onde termina o terreno das pessoas, porque foram passados do avô, do bisavô, e as pessoas não têm uma medida correta, né? Não é isso? Então, isso foi uma das primeiras coisas que nós fizemos na empresa, foi... Uma das ações sociais que foi feita... Lá tem um monte de terra no Paraná, né? Com várias propriedades, sem documentação, sem... A pessoa tem um terreno e fala, eu tenho, sei lá, 20 alqueles, mas não sabe onde começa e nem onde termina. Então, foi feito um mapeamento usando o... Usando foi o... 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 O GeoServe, né? O GeoServe, né? E foi feito isso e foi passada essa informação para os donos do terreno. Essa informação não foi dada para as empresas, porque a gente queria preservar para nenhum gaiato chegar lá espertão e falar, pô, que quer ter um terreno? Eu vou especular e comprar aquela terra. Sabe assim, né? Sabe o que acontece isso também, né? Você é meio maluco, né? Não, teve uma história até que eu ouvi do cara que queria... Ficou sabendo que o reservatório tinha uma vida útil, aí ele queria comprar um terreno perto de onde foi sete quedas, porque ia valorizá-la na frente... É... Para você ver como é que o povo é, né? Assim, maluco. Então, esse foi um dos motivos que foi feito também usando software. Porque se você podia passar para as pessoas, a pessoa lá do computador dele acessava no browser, e ele podia ter acesso a isso, né? E como é que você vai pagar licença? Licença, tudo paga. Não tem um negócio chamado CAL, vocês devem saber quanto custa uma CAL de tudo, né? Qualquer coisa que você liga, você tem que pagar. Para não acontecer isso, foi escolhida também essa questão. E outro detalhe, se fosse usar as ferramentas que a Itaipo usa para uso dela mesmo, dentro dela, proprietárias, tem ferramentas que você compra no mercado, que é orçamento de cidades pequenas. Você vai pagar licença, né? Se a gente for comprar uma licença, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, do SAP... Vou dar o valor pela Petrobras, tá? O SAP da Petrobras custou mais ou menos 248 milhões na época, na primeira implementação deles. Na primeira implementação, né? Isso é orçamento de cidade pequena, né? Como é que o cara vai... Eu vou te dar um software para você usar na sua prefeitura aqui, mas tem que comprar uma licença da SAP lá na Alemanha, né? Então, isso foi um dos motivos também que foram usadas as licenças com código aberto. Então, bom. Isso aqui é o que a gente acabou de comentar. Aí são essas tecnologias basicamente que a gente está usando lá hoje. Dentro dessa parte de meio ambiente, a gente usa muito... Foi o que o Silvio falou, a parte de geoprocessamento, tá? A gente usa ArcGIS também, né? A base do pessoal é... Sempre foi ArcGIS, é software proprietário. Porém, eles trabalham ArcGIS e a gente joga isso depois para os sistemas software livre. Por mais que o trabalho seja no software proprietário, seja no ArcGIS, o ArcGIS está conversando com o banco de dados PostGIS, tá? A gente usa o banco de dados livre. Então, por mais que o dado gerado no escritório, pelos geógrafos e tudo mais, ele é feito em uma plataforma proprietária, ele é armazenado no banco de dados livre. PostgreSQL, né? Que é onde roda o PostGIS. Então, o GeoServer, que é a... Alguém conhece? Alguém já mexeu com o geoprocessamento aqui? Basicamente, o GeoServer, ele é uma camada de... Ele é um sistema, sistema web, né? Onde ele faz a conexão com fontes de dados. Ele pode conectar com várias fontes de dados diferentes que tenham campos, atributos geográficos, né? De geometria. Ah, eu conecto no banco de dados PostgreSQL. Ele consegue conectar em Oracle. Ele consegue conectar, abrir shapefile, sistema de arquivos. Ele conecta num monte de coisa. E ele serve esses dados desses mapas como web service pra qualquer aplicação consumir. Então, o núcleo todo da parte de geoprocessamento da Itaipu sempre foi esses três caras aqui, que são o software livre. PostGIS, PostgreSQL e GeoServer. Todas as aplicações que consomem mapas hoje lá, a gente tá em cima disso, né? As aplicações internas, não um pacote igual o Word diz. E na camada de apresentação desses caras, também a gente usa OpenLayers, né? Que lá é um framework JavaScript que ele consegue se conectar com esses serviços do GeoServer e ele renderiza aquele dado, né? Na verdade, alguns tipos de serviços ele renderiza, outros ele projeta com forma de imagem, né? Mas, então, você faz a gestão por parte da interface gráfica com OpenLayers em cima dos serviços que são oferecidos pelo GeoServer. Vou mostrar um pouquinho alguns exemplos de sistemas que a gente usa isso. Bom, Linux não é nem só parte, é tudo, né? Linux servidores, hoje é tudo Linux, a gente não precisa nem comentar. Interface gráfica também, angular, software livre. Tomcat e Spring, né? A arquitetura padrão do sistema ZTP é fechada, né? Como eu falei, é o WebLogic, é Java EE. Nesses nossos sistemas que a gente tá falando com a... da parte de meio ambiente, de geoprocessamento, são livre. Apache, Tomcat, Spring Boot e o Spring normal. E tem uma aplicação, que é o caso daquela aplicação dos peixes, que ela foi feita em Node, que foi um estudo de caso, na verdade, de implantação, foi... Tava começando o pessoal escrever back-end em JavaScript, né? Foi o nosso primeiro experimento ali. Então, o que a gente fez? Foi feita uma arquitetura paralela. A gente tem uma arquitetura corporativa de Itaipu e arquitetura livre, né? Então, a gente definiu essa arquitetura livre usando... Post SQL e PostGIS. Spring e Spring Boot. Autenticação com Keycloak. E a autenticação sempre foi um problema, por causa da integração dos sistemas e tudo mais. Agora, foi bem recente que a gente agregou na arquitetura. Se você conhece o Keycloak, ele é... Tem uma versão da Red Hat, que é o Red Hat SSO, né? Ele é um software de gestão de identidade. Ele conecta com bases LDAP, ele conecta com bases locais. Então, a gente consegue fazer com esse cara tanto a gestão dos usuários internos da Itaipu quanto a gestão dos usuários externos da Itaipu. O que acontece muito, como a gente tem essa integração com outros municípios, a gente tem que ter uma gestão de usuários que não estão cadastrados na base de identidade nossa. Então, Keycloak consegue ainda fazer essa convergência dos dois tipos de usuários. Então, na parte de geoprocessamento, que eu acabei de falar, o GeoServer, que é o servidor de dados geospaciais, ele só usa os padrões abertos, os padrões consolidados de mercado, processa os dados do Postgres, coloquei BDGEL ali, que é o nome que a gente chamava, a gente chama ainda, mas isso está em imigração, o nome do banco de dados geográfico. Antes, a gente tinha um banco de dados só que ele tinha uma estrutura que armazenava todos os dados geográficos da empresa. Mas isso a gente está adotando umas outras estratégias agora para não ficar um negócio monolítico, estão mudando. Então, vou falar um pouquinho sobre esses sistemas que eu falei que a gente desenvolve usando software livre. O principal sistema, que é da gestão territorial, é o SigaLivre. Deixa eu falar aqui. SigaLivre. Então, esse cara, ele é um sistema que foi desenvolvido em PHP. É um daqueles sistemas que a gente não disponibiliza. Ele usa software livre, mas a gente não disponibiliza esse software para a comunidade. Tem informações sensíveis, financeiras, de municípios e tudo mais. Então, é por aqui que o pessoal faz a gestão dos convênios que são firmados com todos os municípios para a realização dessas ações ambientais. Isso aqui é muito... É basicamente o quê? Ele faz a gestão desde um convênio firmado com o município. A Itaipu firmou um convênio com o município. Vamos fazer adequações nas estradas, vamos fazer estradas rurais, vamos fazer cercas. Beleza. Toda essa descrição desse convênio, tudo que vai ser feito nesse convênio é colocado lá. E o fiscal de Itaipu faz a gestão do que a prefeitura está fazendo com esse convênio, usando esse sistema, desde a sua concepção até o pagamento. Então, ele usa... Ele é MPHP, usa Apache. A tecnologia de mapas desse cara é um pouco diferente, ele é mais antigo, porque ele é um sistema bem antigo, na verdade. A gente está redesenvolvendo uma versão nova dele agora. Então, ele usa o MapServer, ele não usa o GeoServer. Mas o Banco e PostGIS também. O PMI, que foi o outro sistema desenvolvido, esse que foi o vetor ali da utilização do GeoServer, principalmente, é que ele é uma plataforma de... Uma semi-plataforma de WebGIS. Então, esse sistema, ele basicamente agrega todos os dados geográficos que são publicados no GeoServer, que são gerados por Itaipu, na verdade, para visualização e exportação de mapas. Então, é esse carinha aqui. Então, ele se conecta em várias fontes de dados que implementam os padrões abertos. No caso, são só os nossos GeoServers que a gente usa atualmente, mas ele pode se conectar em N fontes de dados que usam esses padrões. E você tem uma apresentação aqui de todas essas camadas, de todos esses mapas. Esse é um sistema que foi feito para a parte ambiental, mas a empresa toda usa. porque você gerou um dado que tem uma informação espacial vinculada, o pessoal lá do geoprocessamento agrega essas informações, publica aqui e isso está disponível para a empresa inteira. Um exemplo, a Itaipu tem uma ação na comunidade, ela tem ação na bacia e tem uma ação também na fronteira. Vamos pegar uma ação social, chama saúde na fronteira. Isso consegue localizar todos os postos, consegue monitorar através do pessoal. Essa informação pode ser cadastrada aqui. Vamos supor que o pessoal da zoonose detecta que tem focos de dengue, febre amarela, essas coisas todas. Isso tudo pode ser anotado nesse sistema. Então, ela consegue ver um mapa do que está acontecendo no local. E o que ele falou que é legal, porque esse dado não é aberto para a população, nem para as pessoas de fora, por um motivo muito simples. Por questão de não usar a informação em benefício próprio do terceiro. O candidato a prefeito pega essa informação e, em cima dessa informação, ele quer fazer a campanha dele. Então, essas conversas afiadas. E uma outra coisa legal é que a empresa... A gente sempre fala assim, no Brasil, eu acho que tem outras empresas que fazem isso, mas deveriam ter mais empresas, principalmente as empresas que estão vinculadas ao governo federal ou ao governo estadual ou municipal, que é a facilidade que você tem, a facilidade, assim, o dispositivo que você tem de pegar o dinheiro da empresa e aplicar no município sem passar pela prefeitura e sem passar pelo governo. O dinheiro não some como ele some hoje. Sabe assim? O dinheiro é muito mais bem prestado, porque você tem que prestar a conta do dinheiro. Aqui, você manda todo o dinheiro para o governo? Assim, você... Vou pegar o dinheiro do imposto para fazer a estrada. Vocês conhecem alguma estrada feita nos últimos anos aí? Você vê pedágio sendo cobrado, se a estrada está pronta, né? Mas, nesse caso aqui, a gente consegue fazer uma coisa local. Você fala assim, olha, vou ajudar aquele município que está com um problema assim. Então, você tem um recurso para fazer. Você tem um convênio com... E, quando fala um convênio com o município, a gente acha que é só um convênio com a prefeitura, né? Não. Envolve todas as entidades. Envolve universidade. Envolve um monte de instituições que trabalham. E todo mundo vira uma troca de negócios, sabe assim? Fica bem bacana. Funciona bacana isso aqui. Esses convênios até... A gente fala normalmente, ah, um convênio com a prefeitura. Porque é a maioria. Mas existem convênios com qualquer instituição. Com associações, com associações de pescadores. Com tudo. Tudo. É... Vou ser um pouco mais rápido aqui. Está acabando o tempo. É... Um sistema de gestão de faixa de proteção. Aquela faixa de proteção que a gente falou ali, que circulou um reservatório. Que até o Marcos falou. Ah, o pessoal quer ali abrir um espaço para... Para o gado beber água, por exemplo. Beleza. Isso não pode. E tem uma gestão sobre isso. E esse sistema auxilia em cima dessa gestão. Você tem o que chamam de usos múltiplos. São lugares que você pode fazer uma abertura no reservatório. Mas existe todo um procedimento para você pedir uma autorização. Você explicar todas essas razões. E aí tem por aceitar ou não. Então, esse sistema é um sistema de geoprocessamento também. Que faz a gestão desses usos múltiplos em cada local da faixa de proteção. Também gestão de ocorrências de incêndios na faixa de proteção. E estão sendo implantadas umas outras funcionalidades agora novas, que eu não me recordo. Mas são vários pontos da parte de gestão da faixa. O GERS é um sistema de gestão de coordenadas. É... Gestão de marcas geodésicos. É realmente... Esse é bem geoprocessamento centrado. Eles fizeram... Foi uma... Partiu da... Foi a dissertação de mestrado de um engenheiro cartógrafo lá da ODRE. E isso virou um sistema. Porque ele conseguiu fazer umas transformações em cima. Um cálculo matemático lá. Que não é uma transformação de coordenadas trivial. Que a gente tem, quando a gente está falando de geoprocessamento, tem muitos sistemas de referência geográficos diferentes. E os que usavam na Itaipu, na época da construção, que foi quando eles criaram o reservatório, não se usa mais. Ele já ficou obsoleto. O Brasil hoje é o... Ele era o Astro Chua. Hoje o Brasil oficialmente usa o CIRGAS 2000. E a apresentação de mapas na web usa o Google Mercator, que é o WGS 84. Então, você tem umas transformações que são triviais, do CIRGAS para o Mercator, por exemplo. Mas o Astro para o CIRGAS não. Então, esse sistema faz transformações. Aí é um exemplo da interface desse sistema. O MIPA é um sistema de monitoramento. Que teofaune parâmetros ambientais. Ele agrega dados de fontes estatísticas, pesqueira. Resgate de peixes nas unidades geradoras. Isso é um negócio interessante. Quando você desliga uma turbina aquele negócio de peixe, daí o pessoal desce lá na turbina, no conduto forçado. Resgata os peixes. Esse peixe está bem. Esse peixe já morreu. Tem um descarte. Então, tem uma gestão desse resgate desses peixes. Marcação dos peixes. Aquela história que a gente falou da marcação dos peixes. Tanto com marca de plástico, quanto com marca digital. Que faz a gestão desse sistema. E o monitoramento do canal. Que eu vou falar um pouco para frente. Essa aqui é a interface dele. É a mesma arquitetura de todos os outros sistemas lá. Spring Boot. Angular 4. Esse cara que não usa mapa. Aí o Geo Itaipu. A gente entra na outra linha de sistemas. Que são os sistemas que a gente desenvolve. Que realmente são open source. A gente usa open source e disponibiliza open source. Esse cara, ele é basicamente o PMI. Aquele outro sistema que eu falei um pouco antes. Esse cara aqui. Só que ele é open source. Então, ele tem basicamente as mesmas funcionalidades. Ele é um agregador de mapas. Ele foi feito para o que? Para a comunidade colaborar com a identificação de problemas. De situações pertinentes a Itaipu. Então, foi feito um aplicativo móvel. E esse sistema é disponível online. E o código fonte dele é. Foi disponibilizado no GitHub da Itaipu. Mas então, a ideia por trás desse sistema. Era até a população. Baixou o aplicativo da Itaipu. Ele vai lá. Putz, aqui tem uma nascente que tem que ser restaurada. Aqui está acontecendo esse problema. Então, ele marca e vai para os gestores lá da Itaipu. Exatamente. Abre um ticket. Abre um chamado para Itaipu. Mais ou menos isso. Mas isso daí está disponível para quem quiser. Foi feito várias outras aplicações depois. Até ele foi usado para mapear as árvores. Que os funcionários... Eu tenho uma lá. Você tem uma lá, né? Todo funcionário quando faz 15 anos e 30, né? E turistas que são pessoas importantes, né? Eles plantam uma árvore. E foi usado esse sistema aqui para fazer a localização de cada árvore. Você vai lá, digita o teu nome. Minha árvore está aqui. E o pessoal adora as árvores. Aqui é a interface do aplicativo móvel. Usa open layers também. E o PTI, vou falar um pouquinho, que ele que foi o nosso grande parceiro. O PT, o Parque Tecnológico da Itaipu. Seria que eu acho que é melhor falar da PTI. A Itaipu tem uma fundação chamada Fundação Parque Tecnológico de Itaipu. A Itaipu tem duas fundações. Três, na verdade. Três. A verdade é a fundação de hospitais. A Itaipu tem um hospital que ela cuida de saúde. Que é uma parte dela. Tem a fundação. Tem a fundação que é a fundação dos empregados. Como a Forluz aqui da Semig. Mas como somos uma empresa binacional, nós temos duas fundações. Sempre uma brasileira e uma paraguai. Tudo acontece em dobro. E... A Itaipu, o que ela fez? Nós chegamos em Foz do Iguaçu, que tem 30 anos, 31 anos mais ou menos. Uma equipe chegou... A área de TI da Itaipu tem 31 anos no máximo. É o tempo que eu tenho de Itaipu. Eu trabalhava aqui na Semig. Fui emprestado para Itaipu para ficar dois anos e nunca mais voltei. Fiquei lá. Estou aposentado. Aposentei ano passado. Hã? Mas é muito legal lá. Foz do Iguaçu é uma cidade bacana. E... Em um determinado momento, os próprios empregados, um grupo de empregados começou... Isso com a parceria com os diretores, é claro. Isso tem que ter uma parceria com o diretor, independente de partido político. Essas coisas têm que ser conversadas fora dos partidos, porque senão as coisas não conseguem seguir. Tem que fazer a pessoa convencer que é bom para a cidade, é bom para o filho dele que mora lá na cidade, para os amigos dele, para os parentes. E isso foi conseguido. Então, foi tratado... Quando chegamos em Foz do Iguaçu, tinha um curso de turismo, um de letras e um de matemática. Nós tínhamos uma universidade estadual dentro de Foz do Iguaçu e mais nada. Convenceram. Foi feito... Aí aumentaram os cursos da Universidade Estadual. Aí passou a ter curso de informática, de ciência da computação. Foi criado um centro... Foi criado um instituto de tecnologia. E, com isso, conseguiram convencer o pessoal de pegar a parte antiga da usina, que essa parte que está vendo toda de teto coberto ali, eram os dormitórios dos empregados, quando tinham 40 mil funcionários lá dentro. E tem isso na margem direita, que é do lado paraguai e do lado brasileiro. Foi proposto que fosse utilizado isso para criar um parque. E foi criado um parque. Ele está lá. Esse é um outro assunto. Mas ele... Para a gente ter uma ideia sobre números, a gente tem, mais ou menos, hoje, umas... 1.300, umas 2.800 pessoas trabalhando na empresa, né? Na empresa, dos dois lados. No parque, a gente circula, mais ou menos, umas 6 mil pessoas. Eu fiz a minha graduação na universidade que fica dentro do parque. Ah, ele é um fruto. Ele é um graduado lá, sabe assim. Esse negócio, aham. Então, assim, você tem isso aqui. E lá, hoje, tem institutos, centros de pesquisas. Sabe assim? Ele, além dele ser desenvolvedor, ele também faz parte de tutoria do centro de pesquisa. Então, ele está sempre lá com o pessoal. Ele demanda serviço e é tutor também. Eu vou deixar você continuar. Esse centro de pesquisa, né? Um deles é o seu TAB, Centro de Pesquisa em Tecnologias Abertas. Então, é específico para tecnologias abertas. Tem vários outros. Segurança de barragem, tem muita coisa. E tem dois sistemas que são bem interessantes que estão sendo feitos lá. Um, esse foi, né? Foi o primeiro caso de sucesso, na verdade, desse centro de pesquisa. Que é o sistema de monitoramento do canal da Piracema. Então, é aquela coisa que eu falei antes da análise do fluxo migratório dos sistemas pelo canal. Mas o que acontecia? Isso era muito feito... Foi feito pelos biólogos, na verdade. Então, assim, eles... Era muito focado na atividade deles e tudo mais. E aquele conhecimento não tinha sido envolvido a parte de tecnologia de fato em cima. Então, eles tinham um sistema eletrônico de monitoramento por RFID. Mas ele não... É assim. O que acontecia? Ele era assim. Assim, só para ser um pouco mais claro. Esse era o sistema de monitoramento. Então, cada estação de monitoramento tinha um conjunto de antenas, um conjunto de leitores de RFID e um notebook. Roubavam o notebook. Os caras que invadem para roubar peixe lá dentro, roubavam o notebook. Os caras não tinham internet. E era um sistema específico da Texas Instruments que estavam rodando ali que ele jogava isso num CSV e gravava ali. Se você... Se acabasse a energia, se desse algum problema técnico ali, você perdia todos os dados. Porque ele só gravava quando você ia pedir para gravar. Então, assim, acarretava a perda de... Eles chegaram com esse problema para a informática. Gente, essa é a nossa situação hoje desse sistema de monitoramento. Então, com o CELTAB, esse centro de pesquisa, foi feito um projeto para criar um sistema robusto de monitoramento ali por RFID. que foi esse cara aqui que está instalado hoje. Isso aqui é unidade de protótipo, que é de plástico ainda. Hoje os outros são todos de metal. Esse cara fica instalado em cada estação. Hoje está em quatro pontos do canal da Piracema. E ele é um sistema bem robusto. Ele pode... Ele funciona. Ele está direto coletando dados e mandando para o servidor, mas pode cair conexão. Ele tem um data logger. Ficou bem interessante. Essa solução é totalmente software livre e open hardware em alguns termos. A gente teve um hardware que foi desenvolvido por nós, que foi a MRI 2000, que é uma placa multiplexadora. Então, ela pega os sinais de vários leitores, de várias antenas e consegue mandar via serial para uma Raspberry Pi. E é essa Raspberry Pi que conversa com o servidor. Esse projeto foi bem bacana. Levou uma evolução muito grande lá dentro do centro. O grande negócio é quanto custava o da Texas? Quanto custou? Era assim, quase... Eu sei que para atualizar ele custaria 750 mil dólares para nós comprar a nova solução da Texas. Que é bem moderna, é claro. Estamos falando porque assim, quando foi comprado lá pelos pesquisadores, é igual quando você manda um cara que não conhece tecnologia vender uma coisa para a pessoa que não conhece tecnologia. O cara vai vender o que ele não precisa e meia boca. O cara não sabe questionar. Aí foi feito esse modelo aqui, que é um protótipo que está funcionando. Esse aqui era o protótipo. O outro já foi feito a versão final, que está em produção hoje. Quanto custou? Foi até que você levou lá na outra. Saiu... Cada caixa dessa sai, se eu não me engano, 12 mil reais. 12 mil reais para 70, 750 mil dólares. O mesmo... Com muito mais funcionalidade, é claro. O projeto, não só o custo de produção, de fabricação de cada unidade. É mínimo. É tudo livre. É Raspberry Pi. O componente mais caro que tem ali é aquela fonte industrial. Aqueles readers ali embaixo, eles são proprietários. Infelizmente, a gente não tem uma solução livre de reader proprietário. Só que eles não são parte do sistema. Aqueles cinco ali. Você pode conectar qualquer reader de FID que você tenha. Ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Aí tem o SMEC, que está em desenvolvimento hoje nesse laboratório. Que é com foco em internet das coisas. E focada ali, principalmente, na parte de leitura meteorológica, sedimentar. Então, a gente tinha um... A gente tem, na verdade, uma parceria com o IAPAR e o CIMEPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, Instituto Meteorológico do Paraná, de compartilhamento de informações meteorológicas e sedimentológicas. E, assim, são várias, várias, várias estações de monitoramento ao longo de toda a bacia do Paraná 3. Então, assim, é uma área muito grande, né? E essas estações estão em vários lugares, em propriedades rurais e tudo. E, assim, hoje, o que que acontecia até o desenvolvimento do SMEC? Você tinha o Datalogger lá, que conectava, que tinha um chipzinho GPRS, que ficava mandando os dados ali, dependendo do operador, para um FTP. Aí a gente tinha um sistema que se chamava SMEC 1, na verdade. Esse é o SMEC 2. A gente tinha o SMEC, que ele simplesmente conectava nesses FTPs, identificava de qual estação era e disponibilizava o dado para o cara fazer download. Só isso. Aí, o pessoal do PTI, eles tinham desenvolvido uma solução, eles tinham desenvolvido uma solução para um problema que eles ainda não tinham, né? Que era uma solução de transmissão de dados via LoRaWAN, né? Para substituir a questão do problema do GPRS. E a Itaipu tinha esse problema de transmissão e de gestão desses dados, mas ainda não tinha essa solução. E aí o PTI estava desenvolvendo. Daí a gente fez um vínculo com eles, eles já tinham parte dessa solução. Então, a parte de transmissão já estava praticamente pronta. Ela está funcionando em ambiente de teste hoje em um sítio em Toledo. Só que precisava da parte de gestão ainda desses dados, né? E aí foi feito pelo PTI uma integração, pelo seu TAB, uma integração dessa estrutura de transmissão que eles fizeram, que é toda open hardware também, né? E um software de aplicação de gestão de estações meteorológicas, de... Na verdade, não é nem de estação meteorológica, é de qualquer sensor que você quiser, né? Então, foi feita uma aplicação, você cadastra os seus sensores, você cadastra um conjunto de regras, né? É um banco de dados temporal que está disponível. Esse código ainda não está disponível por um simples motivo. Eu pedi para eles, como que está? E o pessoal, então, tem um monte de senha dos FTPs lá dentro do código fonte, não vai dar tempo de fazer isso tão cedo. Então, ele vai estar disponível em breve, bem em breve, na verdade, para a comunidade. Tudo que é feito no seu TAB, ele é disponível, ele é software livre e hardware livre. Esse aqui é um exemplo da estação Protótipo, que eles estão lá com o LoRaWAN, lá em Toledo, se não me engano. Aí, aqui é uma projeção muito otimista que eles fizeram, que eles teriam de uma rede de LoRaWAN na BP3, na bacia do Paraná 3. Então, você teria que ter ali pouco mais de 20 antenas para cobrir tudo. Hoje, onde cada um eu tenho um chipzinho lá, horrível, que fica caindo toda hora, que fica dias sem conseguir transmitir um dado, né? E aí, o cara tem que pegar o carro. Descobriu dias depois que lá está com problema. A gente teve um problema quando a gente mudou de provedor de internet, que os caras tinham colocado o pessoal do... Se não me engano, foi o pessoal do CIMEPAR, colocou o IP do FTP nas estações meteorológicas. E a gente mudou o contrato, mudou de provedor de internet e mudou o IP. Só que o pessoal não configurou pelo domínio, né? E, cara, teve que um cara pegar um carro e andar 5 mil quilômetros mudando o IP estação por estação na mão. Hoje, com essa nossa solução, a gestão disso tudo vai ser remota. É, não vai precisar. Então, assim, é... São esses os principais projetos que a gente tem ali em cima do meio ambiente. É... É isso que eu tinha para falar. Tem mais alguma coisa para adicionar? Só para lembrar uma coisa aqui. Eu estava mostrando as antenas. E as pessoas... Eu sou mineiro. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Eu moro em Foz do Iguaçu há 31 anos. E sempre falo o seguinte. É... A gente precisa colaborar mais com as outras pessoas e com as outras áreas. Sabe assim? Com as outras áreas que eu falo assim. Com as outras regiões, né? O tempo está encerrado. É... Se for deixar para o Estado fazer isso, não vai acontecer, gente. Não vai. Sabe assim? Vocês precisam pegar o tempo. As pessoas precisam parar também. No Paraná funciona bem. Tem funcionado bem. Eu vejo muita gente que vai para graduação nas universidades e voltam para a terra deles para fazer isso. Para onde eles moram. Sabe assim, né? Porque assim... A gente precisa é divulgar esse conhecimento para ter um custo menor. Porque quando você fala em 750 mil dólares, a gente está muito acostumado a ouvir valores de... Ah, o Google comprou uma empresa por 3 bilhões de dólares. Você não tem... Para você ter uma ideia, 4 bilhões de dólares são 16 carretas de dólares. Você tem que entender o tamanho do dinheiro que é 4 bilhões de dólares. A gente está tão acostumado a falar em valores altos que a gente acha que é troco. Porque o dinheiro não é da gente, né? Mas quando você faz 650 mil, isso gera renda local. Quando você está lá fazendo com o seu... Você contratou um cara local para trabalhar. O dinheiro ficou, foi aqui. Você não foi embora para lá, não. É isso que a gente precisa fazer. Parar de... Eu não sou contra só proprietário, nem hardware proprietário. Tem que acontecer. Os dois. Mas se você puder achar uma solução livre, seja open source ou open hardware, a gente precisa executá-la, sabe assim? E fazer para a gente. Porque se a gente não fizer para a gente, não vai ser o Estado, não vai ser ninguém lá de fora fazer para a gente, não. A gente tem que fazer para a gente mesmo. A gente precisa depender menos do Estado, sabe assim? Ter mais iniciativa. E isso faz com que a gente compartilhe mais, sabe assim? Você vai na escola. Pô, vai lá, ajuda a escola. Seja voluntário em alguma coisa. Pega um cara na graduação, ajuda ele. Vai lá, você pode ajudar. Esse cara, o que que é? Um carvão, não é isso? O que que ele vira? Um diamante, cara. E assim, a gente conhece muitas pessoas aqui. Nós comentamos sobre isso hoje, que é muito bacana, sabe assim? O Chaco falou comigo uma coisa hoje. Ontem ele falou comigo assim. Eu estava mostrando para ele o Gui, um garoto que trabalha aqui na parte de hardware também, que é voluntário. E ele falou comigo dele na graduação, indo no evento, né? Como que um evento desse, independente de estar aqui, ele foi menor esse ano, porque nós temos um problema de climático, um problema de divulgação, né? Um problema de localização também. Mas precisa trazer as pessoas aqui, precisa trazer os filhos aqui, mesmo pequeno, porque tem muita... A Campus Party não é um evento de tecnologia. A Campus Party é um evento de conexões, de pessoas que gostam de coisas diversas, que estão aqui dentro, né? Isso foi assim, aconteceu realmente comigo. Eu comecei a programar com 12, 13 anos. Eu era um moleque, ficava lá no meu computador, programando uns livros, nem tinha internet, né? E era um mundinho muito pequeno, assim, para mim. Aí depois eu entrei na faculdade, mas quando eu fui no evento que esse cara que fez lá, que era o Latino Air, cara, minha cabeça explodiu. Porque tava lá, pô, tava o Mad Dog, tava esses caras, sabe? Aí você fala, a cabeça de um cara, moleque, que programava sozinho, aquele nerdinho lá no seu computador, fechado naquele mundo. De repente, cara, você tá num outro universo, né? E trazer essa galera num universo, pode ser, é fantástico. Muda, muda, muda. Quantos anos você tá na Itaipu? Tô na Itaipu faz quatro anos. Quatro anos, né? Então, ele tá quatro anos na Itaipu. Hoje ele tá formado, é mestre em... Embarcados. Embarcados. E foi assim, sabe? Entrando nessa vibezinha, vai entrando, vai entrando, leva outras pessoas, tem alunos, né? Ele conhece um monte de alunos, ele é doutor de um monte de garotos, sabe assim? E a gente precisa fazer isso, né? Não tem outro jeito. Mas é isso. Tiago, obrigado pela presença. Agradeço. Obrigado, gente, pela presença de vocês aí. Obrigado.